Salve, salve, pessoal. Selly, o boletim Get Edu está no ar. Oi, Uel. Oi, pessoal. Tudo bem por aí? Vem com a gente em mais um boletim e fique por dentro das novidades do Google e da Get Edu. Olha só, a gente já começa perguntando para você, estudante e educador, que tal fazer uma viagem no tempo? Parece até uma coisa de ficção científica, né? Mas o Google Maps tem uma função bem interessante que te permite ver como as ruas eram em épocas diferentes. É muito bacana, né? Com certeza, Uel. É uma ótima ferramenta. Mas você só pode explorar esse recurso pelo computador. E também vale destacar que o registro do Google Maps começou em 2010. Então, antes disso, você não vai conseguir ver muita coisa. Mas já são 12 anos. Para ver as imagens, primeiramente acesse o Google Maps no seu navegador pelo PC e, em seguida, pesquise o nome de uma rua que deseja ver ou clique em alguma rua que já está ali no mapa. No canto inferior direito, é possível ver o ícone de uma pessoa. Arraste esse pegman para a rua que deseja. Ao lado esquerdo da tela, você encontra a data da imagem. Clique sobre ela. Depois é só arrastar para os outros anos e ver a mesma rua em anos diferentes. É legal, né? Eu gosto do nome. Vou pesquisar minha casa. Eu gosto do nome do pegman. Compartilhe essa dica com seus amigos que amam curiosidades. Vamos deixar o link do Google Maps aqui na descrição do vídeo. E agora tem atualização no Google Chat. Já está disponível em dispositivos iOS a função de selecionar mais de uma imagem ou vídeo por vez ao enviar uma mensagem no chat. Olha só. Para dispositivos Android, o lançamento começou em 15 de setembro de 2002 e acabou agora em 3 de outubro de 2022. Você pode anexar arquivos de até 200 MB do seu computador, dispositivo móvel ou Google Drive diretamente no Google Chat. Você também pode visualizar uma lista de arquivos compartilhados com o espaço, abrir arquivos e adicioná-los ao Drive. E os arquivos de imagem suportados são os formatos BMP, GIF, JPG, PNG, BMP e HEIC. Nossa senhora! Para saber mais, acesse o link que vamos deixar aqui bem na descrição. E agora uma novidade com ar de despedida. O Google anunciou o fim dos lembretes em seu calendário. A ferramenta de aviso será migrada para o Google Tarefas, que também pertence à suíte do Google Workspace. Mas, apesar do anúncio, as mudanças não serão imediatas. O Google divulgou que nos próximos meses os usuários serão notificados para testar o Tarefas. Esse aviso será emitido ao criar um lembrete com a Google Agenda ou com o assistente do celular ou no computador. Pois é, Célia. Eu não via muito sentido em ter o lembrete e o Google Tarefas. Inclusive, na Agenda, você tinha que optar por mostrar um ou outro. Era até tema da prova do Google Educator. Verdade. Mas a última novidade, com o lançamento gradual desde 20 de outubro. Da mesma forma que iniciamos ou entramos em uma reunião utilizando os documentos Google, agora será possível iniciar uma reunião diretamente pelo Jumboard, facilitando de muito a vida dos professores que utilizam esse quadro branco interativo. Olha, isso é sensacional. E já que estamos falando de lembretes, eu aproveito para lembrar a você de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades do Google e da Get Edu. E você também pode nos seguir nas redes sociais. O perfil é Get Edu Brasil. Nós vamos adorar encontrar vocês por lá também. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.